Então galera, a gente acabou de sair do Lidl lá, claro, agora não pode filmar, bom, nunca pode, né? Mas foi lá que a gente fez as nossas compras, estamos curtindo um pouco aqui a praia antes de voltar para o apartamento. É assim, meu problema é que eu não posso ver uma etiqueta dessa, cara. As minhas compras são definidas por essas etiquetas. O que está na formocé é o que tem. Hoje tem muita coisa legal, acompanha, daqui a pouco a gente vai mostrar. Oi pessoal, nós vamos falar hoje sobre compras e preços aqui em Portugal. Acompanha com a gente. Nós vamos falar do custo de vida, quer dizer, eu sou alucinada por essas etiquetinhas. Essas etiquetinhas são produtos próximos de vencer, tipo uma semana antes de vencer, 10 dias, e eles têm descontos de 30% a 50%. Ó, para vocês terem ideia, esse hambúrguer vegano é de R$ 1,99 por R$ 1,39 hoje. Claro que eu comprei. Bom, vamos lembrar que por conta da situação toda do coronavírus, o euro hoje está bem elevado em relação ao real. Hoje, para você comprar um euro no câmbio oficial está R$ 5,5, R$ 5,50. Se for comprar no paralelo é quase R$ 6,00. Mas, então, tem que deixar isso um pouco de lado. Isso, a gente não tem feito... Ah, peraí. Isso, então a gente não tem feito a tradicional conversão, porque senão você enlouquece. Mas o custo de vida aqui não é muito alto. Por exemplo, olha que legal. Falafel vegetariano também, de R$ 1,99 por R$ 1,39. Olha que legal isso aqui. Isso é alface, alface americano, R$ 0,69. Já vem lavado, cortadinho, prontinho para comer. Mas o que eu sou apaixonada é por essas sopas. Olha que legal. Sopa portuguesa. Aqui é muito legal que tem tudo o que você precisa para fazer uma sopa. Uma sopa portuguesa. Então, aqui de R$ 0,79 por R$ 0,55. Está vendo a etiquetinha? Ah, eu vi a etiquetinha em bloqueio. Tomate cereja, R$ 0,69, uns 250 gramas. Brócolis, olha que legal. Já vem cortado, já vem lavado. Muito legal. Esse brócolis a gente pagou R$ 0,99. Não estava na promoção hoje? Mas você sabe que a gente compra muita coisa assim, né? Mas você comprar em natura, na parte de varejão, né? É, às vezes, o mesmo preço ou até mais caro. Sem contar que para fazer essas sopas, você tem que comprar vários produtos para poder montar ela. E aqui já vem tudo cortadinho e higienizado. Isso mesmo, por exemplo, iogurte de banana, R$ 0,49 os 4. Olha isso que legal. Olha isso que legal. Mussarela, orgânica, VEG, não, orgânica, R$ 0,59, de R$ 0,85 por R$ 0,59, porque está perto de vencer. Isso também é bem legal. Aqui vem três pizzas, três pizzas maguerita. Paguei R$ 2,50. As três. Mas, ó, a pizza é assim. Para você falar, tem pouco recheio. Tem, mas a massa é deliciosa, o molho é delicioso. E a gente costuma pôr uma salada, uma rúcula, um tomate, sempre pôr algum complemento nessa pizza. Embora ela sozinha já seja bem gostosa. É, Mauro? É, às vezes a gente coloca champignon, às vezes brócolis. É, uma garrafa de água, só para vocês terem ideia, custa R$ 0,19. É. R$ 0,19. E, hoje a gente ainda achou essa promoção. Toda vez que eu acho algum doce tradicional, algum doce assim, ó, R$ 2,09. Ele é um bolo de bolacha. Nunca comi. Vamos ver como é que é? Deve ser bom. Aqui a maioria das coisas que você compra é muito bom. Os pães? Tem os pães. Olha que coisa mais linda esses pães. Aliás, gente, sem falar que os pães aqui você pode comer sem nada. Porque só o pão em si, eles são aqueles pães com fermentação natural. Uma coisa absurda de boa. R$ 0,59 um pão como esse. Bom, lembrando que normalmente você consegue fatiar eles naquelas máquinas de fatiar dentro do mercado. Deve até ter algum vídeo que a gente mostra isso. Mas agora aquelas máquinas estão encerradas. Esse pãozinho mais individual, olha, lindo, né? R$ 0,12 cada um. Então, as compras de hoje basicamente foram essas. Lembrando que o bag de vinho que você compra, que são 5 litros, a gente sempre pega promoção por R$ 4,99. Dá 6 garrafas. São 6 garrafas de vinho aqui. E geralmente são os mesmos vinhos que vendem garrafas. Tem estas que são embalagens assim, tá vendo? De 1 litro. Isso aqui pra uma merenda, pra você... Não é um vinho do dia a dia mesmo. Geralmente é espanhol ou às vezes português, tá? Tem branco, tem rosê e tem tinto. De R$ 0,64, que essa a gente pagou, porque pegamos uma super promoção. Mas o preço normal varia entre R$ 0,79 e R$ 0,89. Algo por aí. R$ 0,79. Um litro. Um litro. Olha, essa batata tá uma peça de vencer. Eu acho que eu já falei sobre isso. Mas ela tava R$ 0,39. Então, o custo de vida aqui não é caro se você pegar esses produtos próximos de vencer. E... Olha, o litro do leite, por exemplo, tem meio gordo, gordo e magro. Eu procuro comprar o meio gordo ou o magro. E meio gordo seria o semidesnatado, né? Porque a gente não tem coragem de chamar. É integral, né? É. Semidesnatado e desnatado. Esse aqui custa de R$ 0,41 a R$ 0,53, até R$ 0,53, mais ou menos. É, tem várias marcas, aí o preço varia muito, mas é essa faixa de preço. Tem o da própria marca, que não tem aquela que acaba saindo mais em conta. Enfim, aqui deu pra você ter uma ideia. Olha, um saco de pera, com 800 gramas de pera, nós pagamos R$ 0,99. Mesma coisa com essas pequenas maçãs. 800 gramas, R$ 0,99. Mas aí tudo vai da promoção que você pega no dia. Então, aqui é só pra vocês terem ideia. E aqui, assim, não se usa saco plástico. Se você quiser comprar o saco plástico, você vai pagar 10 centimos, 12 centimos, 15 centimos. Essas sacolas são aquelas reutilizáveis. Costumam custar algo em torno de 50 centimos. Todo mundo leva a sua sacola pra fazer as compras. Raras as pessoas têm também. Você pode comprar sacola de papel também. Também algo em torno de 15 centimos. É, aqui tem muita gente que anda com aqueles carrinhos que o pessoal usa. Não de feiraqueles de ferro, né? Que é uma bolsa com rodinha. Aqui a gente leva alguns tipos de sacolas diferentes, tamanhos diferentes. Que é pra coisas leves e tal. Mas você tem que levar a sua sacola. Seja ecologicamente correto. Então, basicamente é isso. A checa já tá aqui. Tá fiscalizando as compras. Fiscalizando-se. Ela aprova tudo isso. Se vocês quiserem dar uma olhadinha na nossa geladeira, a gente pode complementar os assuntos aqui. Ovos. Olha que delícia. Essa cerveja nós pagamos cinquenta e cinco cêntimos. Cinquenta e nove. Cinquenta e nove cêntimos. Se estivéssemos na Alemanha, eles retornariam dez cêntimos. E essa nós pagamos... Alemanha. Uma cerveja especial muito maravilhosa, muito boa. Nós já tomamos duas diferentes e tem mais essa. Nós pagamos noventa e nove cêntimos nessa cerveja. Então, tem aqui o champignon que você pagou um e quarenta e nove. Também tava na promoção, é claro. Tem aqui o queijo fresco batido. Também é uma delícia. Eu acho que eu paguei sessenta e nove cêntimos. O queijo... Nossa, o iogurte grego daqui. Iogurte grego daqui. Quatro. Comprei na promoção por um e quatro, tá vendo? É uma delícia. Os queijos. Ah, os queijos. Ixi Maria. Olha isso, que legal. Aqui tem couve-flor, cenoura e brócoli picadinho pra você fazer. E aqui eles sugerem salteado, cozido, nunca forno. Salada, 69 cêntimos. Vai picar tudo isso desse tamaninho. É. Ó, rolinho primavera, vegetariano, também um e trinta e nove. Ah, e tem várias coisas. Olha esse queijo, que legal. Esse queijo flamenco, é como se fosse um... Ah, nenhum dos queijos que a gente conhece. Mas uma mistura de prato com mussarela com uma qualidade infinitamente melhor. É flamenco. Oitenta e quatro cêntimos, duzentas gramas. A gente pode fazer um dia um vídeo sobre os queijos, né? Porque aqui dá um vídeo inteirinho só falando de queijo. A salsicha vegetariana, como a gente mostrou, um e quatro. Enfim, é isso. Cervejinhas, né? Cremossos, que não pode faltar na casa do português. Esse vidro aqui de oitocentas gramas, um e noventa e nove. E esse de azeitona também, azeitonas pretas, um e noventa e nove. Isso é muito gostoso, muito legal. Eu amei. Couve roxa, temperadinha, setenta e nove cêntimos. Esse é repolho roxo. Gente, é muito gostoso que você pode usar pra pôr numa torradinha, pra comer numa salada. Ele é adocicado. Muito bom, muito bom mesmo. E tem esses sucos. Que são cem por cento fruto. É, cem por cento fruto e a gente paga na faixa de noventa e nove cêntimos. É, de um euro por aí. Muito legal, geleia. Ai, geleia de tomate, adoro. Eu paguei oitenta e nove cêntimos nessa. Então, por aí vai. Olha, ovo de codorna. Sessenta e nove cêntimos. Isso não é que é barato, mas a gente... Bom, lembrando que a nossa geladeira é vegetariana, a única coisa que tem de carne e frango aí é a comida da vanila e a ração das meninas. Então, a gente não vai poder falar muito sobre o preço de carne e frango. Carne e frango, a gente... Salame e frango. Aliás, eu vou te falar, se você é carneiro aqui, não é carne e frango, mas esses embutidos, aqueles embutidos maravilhosos que eu imagino. Presunto de parma. Aquelas coisas chiques, quando tá na promoção... É, muito barato. Então, quem come caro, se dá bem também aqui. É isso aí. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva, dá um joinha, faça seu comentário. Enfim, venha viver o amor com a gente.